Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Olá, plantonista, boa noite para você. Bem-vindo à TV Plan, bem-vindo a mais uma edição do Plantão 47. A partir de agora, as histórias do dia, hein? Nossa, e eu diria, quanta história aconteceu nesse 15 de janeiro, já metade do janeirão, esse 2020 que promete, promete muito, um ano de muitos eventos aqui na TV Plan, consequentemente no Grupo CIOF de Comunicação, que é composto pela Rádio Jovem Pan e também pela Band FM. Primeiro semestre, Grande Pedrão, evento, segundo semestre, então, nem se fala, Copa TV Plan de Futsal, eleições municipais, enfim, prepara aí porque o calendário está recheado e a notícia aqui com a equipe de jornalismo da TV Plan não para, pipocando a todo o tempo aqui na tela do Plantão 47. O convite é para você que ainda não sintonizou o canal 51 em HD. Você que está assistindo agora pelo canal 47, já sintonizou no canal 51 em HD? Está muito bacana, gente, está muito bacana o canal HD da TV Plan. Vai lá, canal 51.1 em HD, muito investimento para levar a qualidade, a imagem limpa até a sua casa. Quero abraçar aqui os moradores da Zona Leste, Chácara Alvorada, meu grande amigo Pedro, é, o Pedrão, o Zé Carlos também, da Matriz, falei com ele hoje. Zé Carlos, um abraço para você. Hoje eu conheci a Nina também lá na Zona Sul, hoje eu rodei, viu, Pedrão? Hoje eu rodei nessa cidade, estive lá na Zona Sul também. Manda um abraço aqui para a Nina, daqui a pouco eu mando para os familiares também, que eu anotei o nome de todo mundo ali, daqui a pouco eu leio ali no celular, porque é muita gente para mandar abraços, está certo? Eu espero que você tenha aproveitado muito o seu dia, aliás, foi um dia de muito sol aqui em Poços de Caldas, hein? Que calor aqui na nossa cidade. Vamos aos destaques do plantão? Então vamos, né? Juliano, tem o Paulinho aí? Coloca ele para mim aí, coloca para mim aí, Juliano Marquezine, 999273591, o nosso WhatsApp à disposição do nosso plantonista, hein? Aliás, esse é o nosso principal meio de comunicação com você. É importantíssimo você interagir conosco, falar conosco através desse número, que é um dos números mais acessados aqui na cidade. É muita mensagem chegando e nós só temos que agradecer a todos vocês pela confiança no nosso trabalho. Na live também, no facebook.com.br tvplanweb. Você tem voz ativa aqui na TV Plana, está certo, gente? Um veículo com um idoso, gente, de 75 anos. Na verdade, não, ele não foi com um idoso, é um veículo de um idoso. Eu me interpretei mal aqui. Esse carro, gente, foi roubado por três homens na BR-267 ontem à noite. Imagina só, hein? Idoso lá, chega os bandidos e leva o carro embora. A vítima foi abordada no momento em que realizava uma ligação telefônica em um posto de combustível entre Campestre e Poços de Caldas. Você vê que você não pode nem parar. Ele fez ali uma... Ele estava seguro, de certa forma, entre aspas, porque parou o carro num posto e não parou na beira da rodovia. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Olha só. Gente, dois veículos ficaram danificados em um acidente na tarde de hoje, na rodovia do Contorno, próximo ao Santuário da Mãe Rainha. A polícia militar também apreendeu um adolescente de 16 anos. A suspeita é que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas. Esse caso vem lá do Kisizana e foi no finalzinho da manhã de hoje. Hoje é o dia da Angélica Zucalcas, com mais destaques aqui para o plantão. Minha amiga, bem-vinda ao plantão. Boa noite para você, competente repórter. Conta tudo aqui para a gente. Dependentes químicos interditam a Avenida Vereadora de Mundo Cardilo, principal via de acesso à Zona Sul de Poços de Caldas, na manhã de hoje. Polícia militar prende um jovem de 18 anos com 76 buchos de maconha e mais um pedaço da mesma droga, além de R$ 164,00 em dinheiro na Zona Leste. E ainda, corpo de bombeiros e servidores do setor de parques e jardins retiraram o enxame de abelhas em uma árvore em frente ao INSS ontem à noite. A árvore estava com os galhos condenados. Esses são os destaques do plantão de hoje. Já pensou, hein, gente? Que coisa, hein? Olha só, pessoal, eu falei que ia mandar um abraço aqui completo para a família que está me acompanhando. Eu conheci a Nina hoje. Prazer, viu, Nina? Muito obrigado aí pelo carinho com o plantão. Quero dar um abraço no esposo dela, que é o meu amigo Carlos. Quero conhecer o Carlos pessoalmente também, viu, Carlos? Uma boa noite pra você. E as filhas do casal, a Rafaela e a Cassiane. Boa noite pra família aí da Nina, que está acompanhando o plantão agora, né, lá na Zona Sul da cidade, viu? Vamos começar falando da Cabana Pizzaria, né? Gente, que delícia, hein? Que vontade de comer uma pizza. Bateu vontade, Regina, de comer uma pizza da Cabana? Sensacional, não é isso? Vai bem ou não vai? Olha, você que está assistindo o plantão, pode ligar agora pra Cabana, porque eles vão entregar aí na sua casa, hein? De repente você está com esse calorzão, fala assim, Paulo, eu quero é sair de casa. Eu quero colocar uma roupa confortável e quero comer uma pizza, ou sozinho com a família. Já pensou que bacana? Pode fazer isso também. É só passar na Cabana Pizzaria. É, lá no Amarires, com dois fornos a lenha, no Drive-Thru também, com agilidade de sempre. É, liga pra lá, 3712-6074 ou 3414-9200. É a Cabana Pizzaria, essa grande parceira do plantão. Lembrando que toda sexta-feira tem sorteio da Pizzaria Cabana aqui no plantão, tá certo? A polícia militar apreendeu um adolescente de 16 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Kisizan. Deixa a tela cheia pra mim, tropa de elite, porque eu fico pensando aqui, eu acho que nós já falamos de mais de mil pessoas, mais de mil adolescentes aqui no plantão nesses cinco anos. Já 23 agora, nós vamos completar, né, cinco anos aqui de plantão. comigo apresentando, que o plantão tem mais tempo que isso, mas acho que já foram mais de mil adolescentes, com certeza, e são pessoas diferentes. Alguns são figurinhas repetidas, né, outros, né, são novatos aí no mundo do crime, mas que de certa forma estão num caminho extremamente errôneo, divide a tela, e extremamente errado. Vão ter muito problema com a justiça no futuro, olha a quantidade de drogas, olha só a quantidade de drogas. Essa apreensão foi agora à tarde, e eu parabenizo aqui o cidadão de bem, o plantonista que entrou em contato com a polícia militar através do 190, a PM foi até a Travessa Fosco Pardini, e lá o menor estava dando aquela bandeira toda. A polícia botou o garoto lá em posição de estrelinha, busca pessoal nele, e encontraram com o adolescente dentro de uma pochete, um pequeno tablete de maconha e uma pequena porção da mesma droga. Tinha também o dinheiro ali, 94 reais e 50 centavos em dinheiro. O menino, juntamente com o material, foi apreendido, né, foi todo mundo lá para a delegacia. Ai, cadeia, não fica na cadeia, né? Você vê, né, não fica na cadeia. Você vê o rapaz lá que assassinou a Carol Sanches 16 anos, né? Olha só o que vale a vida de uma pessoa, né, que estuda a vida toda, ela já estava fazendo mestrado, tinha terminado o mestrado, se não me engano, já tinha terminado o mestrado, certamente caminharia para um doutorado, né? Olha só a vida de uma pessoa, né, e aí o cara vai lá, mata a pessoa e pega 16 anos de cadeia, vai cumprir um terço da pena, vai para a rua, sabe? É disso que eu estou falando, das leis no Brasil, que a gente, na verdade, não dá para entender. Não é possível que tenha alguém que concorde com isso. Não é possível que alguém possa concordar com isso. Eu acho que até o juiz ali que dá a sentença, ele deve ficar assim, poxa vida, eu não posso dar mais que isso, né? Eu não posso dar mais que isso. A polícia militar prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, lá no Nova Aparecida, na Zona Leste. Esse caso vem de ontem, gente, ontem à tarde, final, início da noite já, olha só a droguinha aí, hein, droguinha são, droguinha, oh, mas deu ruim para o traficante, hein? O jovem foi preso durante a operação antidrogas, realizada na rua 7 de setembro. Assim que o suspeito avistou a viatura, ele começou a andar, deu aquela murchada nas pernas, sabe como é que dá murchada nas pernas? Ele dá aquela coxada e vai andando meio de fininho assim, querendo disfarçar. Mas aí a polícia já bateu o olho, meu amigo, ali é olho de águia, não vai escapar mesmo. O que que aconteceu? O jovem virou presa fácil na mão dos policiais, porque ele foi abordado. Ele foi abordado e aí ele teve que contar. Abri a boca, abra a boca, filho, pediram pra ele, abra a boca, meu filho. Ele disse, eu engoli a droga. Perguntou, meu filho, por que que você engoliu a droga? Porque eu tava temendo a abordagem. Tava temendo a abordagem, ele come a droga. O mente é capto, né? Vai me desculpar. Não, brincadeira, né? Virou moda agora o traficante comer droga. Virou moda agora. Aí ele tá comendo o problema dele, o estômago é dele, né? Agora, segundo a polícia militar, a prática é corriqueira, já que o suspeito é conhecido no meio policial por tráfico de drogas. Foram buscar em um terreno lá, próximo da esquina, onde o engolidor de drogas foi abordado, e aí encontraram um bloco de cimento que tava coberto ali por pedras, mais 66 buchas de maconha. Já com o rapaz dentro da pochete dele, né? Tinha o quê? Dinheiro, é isso? 164 reais e 10 centavinhos. Tinha também um pedaço de maconha prensada e um celular. O suspeito foi levado pra UPA. Será que deram um laxante pra ele, é isso? Não, ele engoliu, ele cuspiu a droga? Ele é acostumado a fazer isso. Ah, ele é já acostumado? Ele já acostumou, gente, comer droga. Olha só, rapaz. Rapaz, tem o estômago forte, hein? Saca essa droga. Não vou nem falar o que eu tô pensando aqui. Saca e venda essa droga depois. Se bobear, tem gente, vocês param de comprar droga desse rapaz. Vocês vão pegar intoxicação alimentar uma hora, vocês vão ter problemas sérios. Você viu o negócio da cerveja lá que deu, né? Você viu lá a cerveja, o negocinho errado. Agora imagina isso aí. Vai lá dentro do rapaz lá. Ele foi lá pra delegacia da polícia civil, juntamente com o material apreendido, que é um dia que vai querer me processar ainda, né? Eu sento um mosquito aqui na minha testa. Agora vem na dois aqui, tropa. Quem que gosta aí de usar aplicativo durante o dia? Quem que fica na correria? Eu sei que o Pedrão usa sempre. O Pedrão às vezes tá naquela correria, trânsito infernal, ele liga pro Unitaxi, pop Unitaxi. É, e agora pegou as manhas, né? Porque tem um cupom exclusivo do plantão. Se você baixar o aplicativo e essa mensagem é só para as quarenta primeiras pessoas, sabe o que que acontece? Você ganha dez reais de desconto em qualquer corrida. Já pensou que legal? Dez reais de desconto em qualquer corrida. Tá muito fácil, sai barato demais a corrida com a pop Unitaxi, motoristas experientes, olha lá, a galera toda uniformizada, carros com ar condicionado, com esse calor. Não dá, sem ar condicionado a gente passa mal, né? Paga no cartão de débito, paga também no cartão de crédito. Vamos pra lá, gente, porque a pop Unitaxi tá fazendo a diferença aqui em Poços de Caldas, hein? Nada de ficar esperando. O negócio é pegar o telefone, ligar no 3713 5690 e falar com a equipe Pop Unitaxi. Lembrando que a central de atendimento funciona 24 horas por dia. Então, não tem desculpa. É Pop Unitaxi, é parceiro aqui do plantão. Eu uso o Pop Unitaxi. Eu tenho que ir mais devagar hoje, Diana, ou eu tenho que correr muito nesse programa pra ir calmo, pra ir calmo. Mas o problema é pedir calma pra uma pessoa elétrica como eu. Fica muito difícil. Gente, foi reclamar e se deu mal. Eu fico falando isso aqui, porque aqui tem um querubim que reclama pra Dedéu. O querubim tá afastado, né? O querubim foi tomar um remedinho também. Querubim, beijo, meu grande amigo. Gente, olha o título dessa notícia. Foi reclamar e se deu mal. Eu vou explicar a história agora pra vocês. Tava rolando uma operação. é só operação de fiscalização. Sabe a Bianusse? Uh, lá o trânsito é feio. Carro, passa muito carro durante o dia. E aí ontem à noite essa fiscalização estava acontecendo. O menor de 17 anos, ele foi apreendido pela polícia militar. Um passageiro de um veículo com droga, um outro carro, esse, né? Ah, ele era o passageiro. As drogas estavam no veículo, é isso? Tinha drogas no veículo. Uma motocicleta conduziu o motorista e o piloto até a delegacia da Polícia Civil. Vamos explicar a história aqui pro pessoal entender. De acordo com a polícia militar, a motocicleta foi abordada e apreendida, pois ela estava com o lacre rompido. O que é o lacre rompido da motocicleta? Você sabe o que é? Pode vir na dois. Aquela, a moto e a placa tem aquele aramezinho, né? E aquilo lá é um lacre que somente a delegacia da Polícia Civil, delegacia de trânsito que pode mexer naquilo e estava rompido. E aí estava estranha a história. Em seguida, o motorista de um veículo modelo Corsa passou pela Blitz, estacionou um pouco à frente, olha só, e foi até a polícia militar informando que a moto apreendida era dele. Tá bom, você tem o direito de requerer aí o direito de ser o dono da moto. Beleza. A polícia, então, falou assim, ah, é sua aquela moto? Aquela que estava com o lacre rompido? Ah, aquela moto é sua. Tá certo, então vamos lá ver o que tem no seu carro e foram até o carro do rapaz. Falou, se o lacre está rompido da moto, pode ser que tenha alguma coisa. A polícia desconfiou. Gente, a hora que eles chegaram, a hora que eles chegaram no carro, mexe daqui, mexe dali, sabe o que tinha dentro do carro? Uma bucha de maconha. Presta atenção, o rapaz parou, passou o carro, desceu, estacionou, abriu a porta, desceu do carro, foi falar com a polícia, aquela moto lá era minha, aquela moto era minha, seu polícia. Falei, a sua. A polícia foi até o carro e achou uma bucha de maconha. Durante a busca pessoal no menor, os militares localizaram com ele 934 reais em dinheiro e mais uma bucha de maconha. Com o motorista, o reclamão, é isso? A polícia encontrou dentro da pochete dele 80 reais em dinheiro. Até aí tudo bem. Ainda segundo a polícia, os cintos de segurança do veículo estavam inoperantes. É a primeira vez que eu leio um termo desse. Não está funcionando. É muito técnico isso. O cinto está inoperante. Eu fico imaginando a polícia chegando, olha meu senhor, é o seguinte, o seu cinto está inoperante. O rapaz vai olhar para ele e fala, sim senhor, está estragado o cinto. Não está legal. Bom, o carro e a moto foram removidos. Rapaz, você devia ter ficado quieto em casa. Porque prenderam a moto, prenderam o carro do rapaz. Por que foi reclamar? Meu Jesus, os três rapazes foram conduzidos à delegacia da polícia civil. Ainda teve o negócio da droga aí, né? Para que? Vai mexer onde já está pegando fogo, meu amigo? Olha aí o que dá, está vendo? Olha lá a coisa, viu? E o motorista ficou levemente ferido após bater na lateral de um caminhão depois de se distrair no celular. Olha o que aconteceu com o pneu do caminhão. Olha lá, ó. Celular não perigo. Foi agora à tarde na rodovia do contorno, próximo à entrada principal ali do santuário da mãe rainha. De acordo com a polícia rodoviária estadual, o motorista do carro seguia pela rodovia sentido APRF. O caminhoneiro seguia no sentido, né, sentido zona oeste. Quando o motorista do carro se distraiu do celular e aí invadiu a pista, olha aí, e o caminhoneiro percebeu a ação do motorista, tentou desviar. Esse rapaz nasceu de novo, esse motorista do carro aí. Nasceu de novo, né? Mas acabou atingindo lá. Nossa senhora, se ele não tiver... Olha só onde que ficou o carro, gente. Quer dizer que o motorista do caminhão teve o cuidado de desviar. Você imagina se ele não tivesse desviado. Você viu onde que ficou o carro? Teria matado esse rapaz do carro. Não teria sobrado nada. O motorista e o passageiro do carro de passeio sofreram algumas... Olha aí, sofreram escoriações, eles foram atendidos pelo SAMU e liberados no local. Vocês nasceram de novo. Se eu fosse vocês, eu ia ajoelhado até a Parecida do Norte para agradecer. É, porque olha lá que situação. O veículo foi apreendido por falta de licenciamento. Foi removido pelo pátio do Detran. É mais uma carcaça que vai ficar lá porque o carro acabou tudo, né? A pista ficou totalmente interreditada por cerca de 10 minutos até a remoção do carro. O motorista assinou um termo circunstancial de ocorrência e foi liberado no local. É, ele distraiu ali, mas celular é um negócio que a gente tem que se policiar. E a gente, ó, na boa, nós estamos cada dia mais dependentes do celular. Hoje eu fui numa loja de informática mandar um abraço para o amigo Pedro, para toda a equipe lá. E a gente estava falando sobre isso, né? O quanto nós estamos dependentes da tecnologia. Nós não conseguimos mais viver sem tecnologia. Tudo que você vê aqui, ó, tudo que você vê aqui, tirando eu que não sou robô ainda, o Pedro já está estudando em um robô para ficar no meu lugar daqui uns tempos, né, Pedrão? Não sei lá quem vai ser o robô que vai ficar daqui um dia. Vai ter o robô à noite, São Paulo, Marcelo, robô, né? Vai saber. Mas tudo que nós temos aqui hoje tem a ver com a tecnologia. Nós temos uma ilha que é tremenda, que depende totalmente de softwares modernos, computadores, tudo, tudo. E aí na sua casa também, hoje nós já temos aí o HD, então a gente está realmente dependendo da tecnologia. É bom demais da conta, mas nós temos ainda que nos policiar muito. Eu tenho me policiado muito, viu, gente? Eu tenho tentado de todas as formas. Quando toco o celular, eu paro o carro para atender, né? E olha que dá o que fazer, hein? A gente está muito dependente da tecnologia. Olha só, plantorista, eu quero falar de qualidade para você também, de tradição aqui em Poços de Caldas. São 47 anos de mercado. É hora da Jame, a loja central. Gente, promoção em cima de promoção, hein? Ah, o setor de... Com esse calor, tem que estar... Eu sei... Se os meus diretores autorizassem, eu estaria apresentando o plantão hoje de bermuda, inclusive. De tão calor que está... E olha que o ar está ligado aqui. Tem bermudas, blusinhas do P, o GG4. E lá você parcela, as compras em até seis vezes no cartão. Vai para a Jame, ali na Rio de Janeiro, nove e meia. Está lá minha amiga Silvana, está lá o Carlinhos, toda a equipe Jame, esperando por você. Olha só as bermudas aí, com esse calorzão, vale muito a pena, né? É Jame, é parceira aqui do plantão. Gente, e hoje de manhã, aconteceu algo inédito para mim aqui em Poços de Caldas. Para mim, algo inédito. Dependentes Químicos, sabe o que eles fizeram? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada ali, se isso aqui não é... Gente, isso aqui não é o Rio de Janeiro. Isso aqui não é o Iraque, não. O pessoal está passando, está passando as contas aqui na cidade. Dependentes Químicos interditaram parte da Avenida Vereadora Edmundo Cardilo. Olha isso aí, plantonista. Olha se isso... Eu não estou acreditando. Olha lá, batendo palma e fazendo asa de galinha. Você viu que ele estava dançando a dança do Gugu Liberato, lá do pintinho amarelinho? Estava mais louco do que... Estava mais para lá do que... Olha lá, fazendo um gesto obsceno, você viu? Olha ali o rapaz. Fala para mim se está normal uma pessoa dessa. Fala para mim se tem que ter camisa de força ou não numa pessoa dessa. Isso aí é só com camisa de força. Eu fico indignado com isso aí. E eu tenho certeza que você também. Detalhe que o pessoal... Ele estava tudo indo para o trabalho, né? Olha lá, o pessoal trabalhando, esperando ali esses marmanjos, esses safados, vagabundos impedirem aquela rodovia. Não, porque estavam trabalhando ali? Não estavam trabalhando. Gente, essa é uma das principais vias de acesso à Zona Sul aqui de Poços de Caldas e foi hoje de manhã. De acordo com o coordenador de serviço de abordagem social, o José Amadeu Ferreira, assim que a equipe do Centro Pop chegou à avenida, os dependentes já tinham fugido do local. Por que não esperaram? Se bem que não ia adiantar muito também o Centro Pop chegar lá, porque eles vão lá, falam que não quer ir embora e eles estão pagando a gasolina para eles irem e não tiraram o pessoal de lá. Tinha que levar a polícia e botar em cana. Porque se isso aí não for um caso para encaminhar o pessoal para a cadeia, para o distrito policial, aí gente, vamos arrumar as malas e vamos sair de Poços de Caldas, vamos mudar do Brasil inclusive. Porque se for buscar a resposta, ah, por que, coitadinho, a lei permite que eles façam isso. Vai o Paulo Marcelo impedir a vereadora de Mundo Cardilo para ver o que é que acontece. É perigoso eu tomar chibatada no meio da rua. Hã? Pega uma pessoa aí e põe ali para você ver. Ah, agora, eles não podem tocar. Eles podem impedir a rua, eles podem fazer churrasco do lado do PEV que não tem problema. Pode vender droga que não tem problema. O problema, eu acho que é o cidadão que paga imposto em dia. O problema é o pessoal certamente que está indo para o trabalho e teve que ficar esperando, esperando a boa vontade do quê? Dos dependentes químicos. É um bando de maconheiros se você quer saber. Estou pouco e me lixando. Só falta vir querer me processar também, né? É só falta. Eu fico indignado com esse tipo de atitude, né? Essa aí é uma novidade aqui em Poços de Caldas, mas é meio que o retrato hoje do que o nosso município tem permitido. Várias ruas de Poços de Caldas estão infestadas de pessoas assim, abordando nos semáforos, tirando o sossego de quem está fazendo compras no comércio. Tem comerciante que está gastando, ó, grana alta para pagar segurança privada. Porque morador de rua está fazendo barraca no meio de área de preservação ambiental. e não tem ninguém fazendo nada para melhorar. Não tem ninguém. Eu isento a Polícia Militar disso, porque a Polícia tem ido em todos os locais, tem ido em todos os locais, mas o município está sendo omisso. Está sendo omisso. A Polícia Militar também foi acionada nesse caso, mas quando eles chegaram também, infelizmente, os suspeitos não estavam mais no local interditando e congestionando o trânsito. Eu fico indignado com isso. Como se eles fossem os corretos. Como se as pessoas de bem que estavam ali fossem as pessoas erradas. Hoje eu recebi aqui o Dr. Tiago, no almoço, e eu estava falando com ele, sobre... Ontem eu recebi várias mensagens falando do direito de ir e vir. É constitucional, gente, é fato. mas vai você ter o seu direito de ir e vir impedido por uma pessoa assim? Eu tenho certeza que vocês não vão gostar. Eu tenho certeza. Hoje eu fiz um exame da... Sabe o exame ergométrico? Hoje eu estive lá no Dr. Aureliano, eu estou devendo para ele esse exame, cinco anos. Fui lá hoje, Pedro, fazer uma visita comercial para o grande Dr. Aureliano, meu amigo, e aí ele falou, Paulo, é hoje. Fez eu arrancar a camisa, fui de calçadinhas na coisa e corri. Falou, Paulo, teu coração vai até cem anos, tá? Beleza. Então, ele falou assim, ó, você pode estressar a vontade do plantão, porque teve um dia que eu achei que eu ia infartar aqui mesmo. Teve um dia que eu falei, é hoje que eu bato as botas aqui no programa, mas estou bem, o motor está funcionando bem, um abraço lá a toda a equipe lá da Clínica São Camilo. Agora, gente, é vergonhoso isso aí. É vergonhoso ter que contar isso aqui numa cidade do patamar de Poços de Caldas. Nós temos tanto orgulho dessa cidade, temos tanto orgulho de morar em Poços de Caldas. Gente, não dá. Servidores do setor de parques e jardins da Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, retiraram ontem à noite um enxame de abelha que estava em uma árvore ao lado da agência do INSS na Rua Goiás. E tinha marimbondo também, né? Me falaram que a picada de marimbondo dói mais que a picada de abelha. Muito mais. É que a picada de abelha é mais doce, né? Que piadinha sem graça, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore estava com os galhos condenados e cheio de abelhas e marimbondos. Os insetos estavam atacando os pedestres. Ainda de acordo com os bombeiros, para a retirada dos enxames foi necessário o auxílio de um caminhão com uma plataforma elevatória. Eu imagino que esse caminhão deva ser do DME, né? Muito provavelmente, sim. Bom, ou dessas empresas que prestam serviço, né, para o DME. Vai saber. Bom, olha lá, PHD, não sei qual que é a empresa. Bom, mas enfim, eles usaram a plataforma, o rapaz botou a roupa de astronauta, né, porque ninguém é louco de botar a mão na caixa sem proteção. E aí foi feita a imobilização dos insetos em uma espuma de sofá. Em seguida, um funcionário da divisão de parques e jardins realizou o corte do galho onde estavam as abelhas e os marimbondos também. Na manhã de hoje, a árvore foi retirada por completa. No mesmo lugar, será implantada uma outra árvore. Também segue em Poços de Caldas o projeto de arborização com o plantio de mudas e produzidas no horto municipal. Olha lá, a árvore agora já não está mais naquele local. Ela fazia uma sombra muito gostosa ali naquele local. Olha a famosa, né, Avenida do Samba logo à frente. Essa árvore deve ter visto cada cena bonita ali, né, os belos carnavais da cidade passando por ali, as rainhas passando por lá desfilando, né, é... Bons tempos aquele do carnaval. Nós já falamos aqui do alvejante e do amaciante da Rede de Limpa. Agora eu quero falar pra você do sabão líquido. É, na hora de lavar as roupas, muitas donas de casa se recusam a experimentar, pois estão acostumadas com o tradicional sabão em pó. Porém, usar a lavar roupas, né, líquido, pode ser mais econômico. Na Rede de Limpa, o frasco de 2 litros custa apenas R$10,90 e rende muito mais que 2 kg de sabão em pó, por exemplo. Além da economia, o sabão líquido tem mais qualidade, dissolve instantaneamente na água e penetra melhor nas fibras, além de não deixar resíduos, principalmente aquelas bolinhas que não dissolvem. Eu tenho uma raiva de pegar uma camisa e vir com aquela bolinha grudada, né, e com esse sabão não tem mais isso. Não tem mais isso. A máquina vai durar muito mais porque não desgasta. Enfim, é qualidade comprovada para você com os produtos da Rede de Limpa. Passa por lá, fale meu nome. Um abraço a toda a equipe de Limpa na Newton Delgado 53 no bairro José Carlos. É ao lado da escola Francisco Escobar. O telefone é 3721-8124. É WhatsApp também. E uma notícia triste. Um motorista de uma ambulância que seguia de Itajubar sentido Poços de Caldas morreu em um acidente na BR-459 hoje pela manhã. A ambulância seguia com dois pacientes, até a Santa Casa. Porém, ela se envolveu nesse acidente entre Piranguinho e Santa Rita do Sapocaí. Quer dizer, estava saindo ainda de Itajubá. Essa é a vítima. Essa é a vítima. Que coisa triste, hein? Jovem ainda o rapaz. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da ambulância Paulo César da Silva de 45 anos morreu no local do acidente e os pacientes ficaram feridos. Ainda segundo a polícia, a ambulância foi atingida por um caminhão baú que seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão não se feriu e relatou à polícia que a ambulância seguia com o farol alto pela rodovia. Ele disse não se lembrar do que teria realmente acontecido. E o site popular, esse site é de Itajubá, se não me engano. Fato é que a prefeitura de Itajubá divulgou uma nota lamentando. Eles informaram que trabalham dando todo o suporte à família do jovem ainda que foi morto e também as vítimas. Já a Santa Casa de Poços de Caldas prestou uma homenagem ao motorista Paulo César que transportava os pacientes oncológicos para o hospital. A equipe da Unacom presta a sua solidariedade aos familiares e agradece ao trabalho do Paulo, assim como todos os motoristas que diariamente transportam pacientes para o tratamento na unidade. É de emocionar a gente quando a gente fala de homenagem porque se parar para pensar Itajubá é bem longe daqui. Itajubá não é uma cidade próxima, Santa Rita também, Pouso Alegre também e nós recebemos moradores de todas essas cidades e a vida desses motoristas eles passam a ser amigos dos pacientes. Não é fácil você sair de uma cidade tão longe fazer um tratamento que é um tratamento dificílimo, não vamos falar que não é um tratamento fácil e é nossos sentimentos a todos os familiares também. A quantidade de veículos furtados, depenados e abandonados na represa do Cipó tem preocupado o Poços Caldense ou os Poços Caldenses e também as autoridades do Estado. Um requerimento foi apresentado na Câmara questionando sobre a situação dos veículos que são localizados depenados em Poços de Caldas. Luiz Felipe Galo, boa noite, conta tudo pra gente. A equipe de reportagem neste momento aqui no trecho de acesso para a represa do Cipó onde muitos veículos já foram encontrados literalmente depenados, sem rodas, sem som, sem bancos. Os criminosos utilizam esta parte justamente por ser bem afastada do centro da cidade, da parte urbana de Poços de Caldas. Por isso, facilita, eles têm todo o tempo do mundo pra poder acabar com todos esses veículos. Pensando nisso, um vereador fez dois ofícios encaminhando-os para a Polícia Militar e para a Polícia Civil justamente pedindo informações sobre a fiscalização e até mesmo aos trabalhos realizados pelas autoridades neste aspecto. Preocupado com essa situação, inclusive, poder também dar uma resposta para as pessoas que me procuraram e me encaminhar esses dois ofícios pedindo uma atenção maior por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar, para que essa situação venha a diminuir. A Polícia Militar já tomou conhecimento sobre este ofício e deve tomar providências intensificando a fiscalização. Toda denúncia recebida aqui no batalhão é avaliada, né? E tendo aí partido do Legislativo, a gente percebe aí que há um clamor, né? Da sociedade cobrando os representantes. Fiscalização esta até num aspecto mais específico aqui, neste trecho próximo à represa do Cipó. A Polícia Militar, ela vai desenvolver trabalhos lá de levantamento de dados, de características do veículo e movimentação no local. Intensificar o policiamento, patrulhamento, rondas periódicas no local, né? Contido ali na denúncia nesse ofício e desenvolver os trabalhos mesmo ali de Polícia Militar, de Polícia Ostensiva. E o vereador ainda aponta que para haver esta modalidade criminosa é porque tem mercado, tem gente comprando essas peças que são obtidas aqui neste desmanche. Acredito que talvez ali uma cadeia, um sistema tenha sido construído em volta desses veículos furtados, né? A gente precisa saber, a Polícia Civil precisa intensificar essa investigação para saber se as rodas, enfim, peças dos automóveis estão sendo retirados, provavelmente tem tido mercado para que haja essa compra dessas peças e também, consequentemente, muitas vezes, compradores. Então, acho que é importante sim identificar para que essa estrutura venha a ser desmanchada. E justamente neste aspecto, a Tenente Fernanda ainda aproveita para ressaltar que aí nós temos até outro tipo de crime, receptação. A receptação também é crime, então a procedência e nota fiscal do produto, quem vende e quem compra tem que ter isso em mãos. Então, a procedência da peça ali vendida e de quem compra pode também, se a pessoa não tiver procedência, pode responder pelo crime de receptação. pela matéria da nossa equipe e foram casos e mais casos em 2019, né gente? Vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Na hora de manipular a sua fórmula, a Farmácia Santa Cecília é o local que você pode confiar. É farmácia completa com manipulação de medicamentos, cosméticos, homeopatia, florais, produtos naturais e chás. Vale a pena passar por lá porque o laboratório é amplo, tem controle de qualidade eu indico pra você, mas de olhos fechados a Farmácia Santa Cecília. A manipulação tem que ser feita na Farmácia Santa Cecília, não tenham dúvidas disso. 3722 1732 é Farmácia Santa Cecília, a sua fórmula é manipulada tão única como você. Os primeiros abraços da noite chegando por aqui, lá no Dom Bosco a minha amiga Cida, olá Paulinho, adoro você, merece coraçãozinho, né? Chamou de Paulinho, beijo no coração, lá na Zona Leste o plantão bomba realmente de audiência, um beijão pra você, tá? Tá sempre de plantão. Ana Azevedo do Centro, Paulo Marcelo, estou te assistindo, que a sua noite seja iluminada pelo brilho do Senhor, amém minha amiga, que a nossa noite seja assim, de toda a tropa de elite, de todos os plantonistas que aqui estão. E também a Marli Reis do Kicisana, boa noite Paulo, obrigada por nos fazer companhia todos os dias. A TV Plan está de parabéns, por favor, mande um abraço pra minha família, família linda, hein? Família linda, beijo no coração, povo lindo. Daqui a pouco a gente volta. A gente vem aqui, olha só, o plantão está ao vivo com você, o WhatsApp à disposição do nosso plantonista. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu fui aí e não peguei o celular, né? Aí fica difícil também, né? Apresento pra vocês a mão esquerda da Ediana hoje aqui. Muito bem, muito prazer. Senhora a mão. E vamos nessa aqui, mandando abraços. O pessoal está repercutindo aqui o meu comentário quem que mandou aqui essa mensagem? Ah, é o Cássio. Oi, Cássio, boa noite. Ele fala, olha, boa noite, Paulo. Na rua Capitão Afonso Junqueira tem um morador de rua com um aprendiz. O que seria o Apreter? Está ensinando um menino a morar na rua? Aprendendo. Ah, está aprendendo. Eles dormem em uma marquise com lona preta até as 11 da manhã e um rapaz mais novo saiu da lona preta eram 9 e meia com a latinha e um cachimbo. Aí eles entraram, se encontraram no cruzamento, ele está falando aqui, dos expedicionários com os parças para receber a encomenda. Olha só, né? Dormi até 11 horas da manhã, não sei quanto tempo faz que eu não faço na minha vida, viu? Oi, Paulo, boa noite. Estamos de plantão até... Olha só, olha só a Sorra Maria que ela mandou. Paulo Marcelo, boa noite. Aqui estamos até brigando para assistir o plantão. Manda abraço. Tem que brigar mesmo. Mas, olha aqui, briga no bom sentido, tá, gente? Ah, pelo amor de Deus, né? O plantão é o melhor de todos. Tem não. Olha só, uma pouca vergonha. Concordo com você, Paulinho. Manda um abraço para a noite. Hoje eu estou depressivo. Ah, Patrícia, você está depressivo por quê, minha amiga? Abre o teu coração para mim. Manda mensagem aqui que nós vamos conversar. Não vai ficar depressivo. Aqui no plantão eu não aceito ninguém ficar depressivo. No plantão é terapia também. você sabia disso? Olha só, Ione da Coab. Boa noite, Ione da Coab. Estive na Coab hoje, hein, gente? Hoje eu... Mas estava um calor na Coab, gente. A Coab acho que é mais quente que aqui o centro. Não sei. Lá é muito quente, gente. Eu não sei. Eu estou sentindo muito calor. Eu acho que eu estou na andropausa, né? Com 43 anos, eu acho que eu já estou na andropausa. Ione da Coab. A polícia tem que ser a primeira providência para levar esse pessoal para a delegacia. Mas o problema é que entra a questão social, né? Nós temos aqui o serviço social do município também, né? Então tem que respeitar as regras, né? Mas de fato não está adiantando muito não, viu, gente? A verdade é uma só. Eu quero ver a solução, né? Porque entrevistar, a gente entrevista, dá direito de resposta para todo mundo. Mas a resposta é sempre a mesma, sabe? É igual a bagulho do dinheiro lá quando está faltando, né? Ah, porque ninguém paga. Não tem dinheiro lá. Você está fazendo o quê aí? Está fazendo o quê aí? Pelo amor, hein? Manda, Paulo Marcelo, abraço para a Helena, minha mulher, que mora no IP. Helena, deixa eu ver o nome aqui, né? Do... Ah, gente, é o Rodrigues, é isso? Meu amigo Rodrigues, grande Rodrigues está no IP. Helena, o Rodrigues está mandando um beijo para você, viu? Está mandado aí. Aqui a gente faz o Correia elegante também. Mais um. Boa noite, Paulo. Quero dar os parabéns a você e a sua equipe pelo programa. Que sucesso. Sou o Fernando, ganhador da pizza da última sexta-feira da cabana. Uma boa noite. Boa semana para você, meu irmão, e bom proveito aí da melhor pizza da cidade. Gente, sorriso novo, ano novo, vida nova. A Oralcim Implantes quero convidar você a mudar o seu sorriso, aquele sorrisão branco, bonito, sabe? Ah, gente, é a Oralcim, é a rede de implantes dentários número um no Brasil. Você sabe por quê? A equipe da Oralcim quer atitude para esse ano. Olha aqui, ó. Ano novo, atitude, Ana Maria Braga por aqui. Ligue-lhe meu nome, 31 14 0 300. A Oralcim vai até você. Isso mesmo, liga para eles, vão retornar a ligação e vão agendar a sua avaliação. Só depois disso, você dá início ao tratamento com a melhor equipe de Poços de Caldas e da região, ali na Correia Neto 430. Lembrando, hein, plantonistas, lembrando que tem Oralcim também em Pouso Alegre. É Oralcim, é parceira do plantão. Um jovem de 27 anos morreu após receber uma alta descarga elétrica quando estava trabalhando em uma fritura de batatas. É, lá em Poços não tem muito, né, essas fabriquetas, né, de batata palha. Esse caso aconteceu na última segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, Tiago Ribeiro Ramos teria escorregado e ao cair ele bateu uma das mãos nessa máquina conhecida como centrífuga. Ele levou um choque. Chegou a desmaiar no momento. Testemunhas que trabalhavam no local relataram que o Tiago era um dos donos da fritadeira de batatas. Porém, na segunda-feira ele chegou no trabalho com sintomas de embriaguez. O jovem teria sido advertido pelo tio dele, que é sócio no empreendimento, para que não trabalhasse sobre efeitos de álcool, pois ele corria risco de sofrer um acidente grave. Infelizmente, foi o que aconteceu. O Tiago não obedeceu, o tio seguiu trabalhando. O local estava molhado, ele estava descalço, sem as botas de borracha e aí foi o momento da tragédia. Uma tragédia anunciada, segundo relatos de pessoas que estavam próximas ao local. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Puiuna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da vítima foi trazido para o Instituto Médico Legal aqui de Poços de Caldas, foi periciado e sepultado em Puiuna ontem à tarde. Uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na apreensão de armas de fogo e também munições em Bitura de Minas. De acordo com a polícia militar, após o levantamento de informações, foi desencadeada a operação conjunta para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Andradas. em uma propriedade rural no bairro Bocaina, os policiais apreenderam, olha aí a imagem, Garrucha, uma .38, munições intactas também, uma espingarda calibre .36, além de munições intactas. Foram mais de 146 munições intactas de vários calibres. Entre as munições estavam seis MM Mauser, é isso? Essa munição, segundo o consta, é de uso restrito. É uma munição de guerra, inclusive. Será que estavam querendo fazer uma guerra lá e não estavam contando para a gente? A polícia encontrou ainda vários cartuchos vazios e também ferramentas utilizadas na fabricação artesanal de recarga de munições. O dono dos materiais não foi localizado. As armas e as munições foram encaminhadas para a delegacia de Andradas. Está aí. Muita arma mesmo, hein? Está louco, hein? Gente, pensou em agilidade, pensou nas suas impressões, manutenção de computador. Olha que legal essa imagem da Postos Print, começando também o ano 2020 embalado a equipe Postos Print, hein? Sou muito fã, gente. Sou muito fã da Postos Print. É solução inteligente e econômica, você liga e eles entregam rapidinho para vocês. Isso aí, vai lá. Quer o telefone? Quer o telefone? Eu passo para você. Anota aí, tem o WhatsApp 99700-4235 e tem também o telefone fixo 3713-6561. Postos Print, está demais, hein, galerinha? Ali na Prefeitura de Chagas, no Edifício Manhattan. Quem está mandando mensagem aqui para a gente também? Nossa senhora, não para, gente. Obrigado, hein? Sobre essa mensagem está mais perigoso para as senhoras de idade, Paulo Marcelo. Estão mandando aqui também denúncia, olha só, eu não vou citar o nome aqui já que é uma denúncia, caçamba no ponto de ônibus. Tem uma caçamba, acabar de mandar aqui a foto de uma caçamba no ponto de ônibus. Não, vê se pode. Vê se pode. Eu vou mandar, amanhã eu vou mostrar isso aqui, que hoje não dá tempo. Ainda vamos apurar, é claro, né? Boa noite, Paulo. Aqui é o Eduardo e a Michelle do Jardim São Paulo. Um abraço para vocês da TV Plan e para a Dona Rita que está lá no Kennedy 2. Está vendo só? A gente manda abraço da leste, vai lá para a zona sul, zona sul vai para o oeste. Aqui a gente abraça toda a cidade mesmo. Coisa boa, né? Coisa boa. O idoso de 75 anos teve o veículo dele roubado ontem à noite na BR-267. Ele parou o carro, gente, próximo a um posto, pegou o celular, estava em uma ligação telefônica. Estava parado, estava tudo bem. Só que nesse momento ele foi abordado por três suspeitos entre Campestre e Poços de Caldas. O motorista contou para a polícia que um dos criminosos se aproximou do veículo, ele estava em um Fox, e puxou o motorista obrigando que ele saísse do carro. Olha que falta de respeito. O povo é muito bruto, né? É bruto que fala, né? Falta de educação. Imagina, Pedro, você está falando no celular, chega o rapaz e dá um chacoalhão, arranca você para a porta do carro. Mas ninguém merece uma coisa dessa. O criminoso, segundo ele contou, gritou. E eu citei uma coisa que eu fico irritado e a pessoa gritar comigo. Nossa Senhora, isso aí, eu vou falar a coisa. Ele contou que o criminoso gritava ordenando que ele, se ele não saísse do carro ele ia morrer. Mas é como se eles arrancaram o rapaz a unha do carro, gente? Né? O criminoso usava um capuz, o pessoal ia ficar rindo. Mas é. Primeiro a gente fala que o criminoso pegou o cara e arrancou ele do carro. Depois gritou sem não sair. Sabe que o criminoso não viu que ele estava fora do carro já? Né? Aí viu que o capuz estava tampando a visão dele. O rapaz que usava um capuz aparentava portar um objeto nas mãos. Ele falou que não foi possível identificar. Ele olhou, fez bem ter olhado. Eu também não teria olhado. Em seguida, os três suspeitos entraram no veículo e fugiram, plantonistas, abandonando o idoso no pátio do posto de combustível. A polícia militar foi acionada, fez rastreamento ali, mas não encontrou. Eu já fiquei muito nesse posto de madrugada quando eu estudava em São João. Aí eu ficava ali, a gente trocava de carro ali, ficava um medo, rapaz, ficar naquele lugar ali. Mas não pode parar, gente, é perigoso. É perigoso demais. Aí Diana está muito emotiva. Você está chorando, Diana? Ela está chorando aqui no plantão, Pedro. Ela está muito emotiva hoje. Estou fazendo ela chorar. Vem dar dois comigo. Gente, quatro filhotes de cachorro foram encontrados, abandonados no trevo de São Bento de Caldas. Olha que coisa triste. Eles são bonitinhos, né? São bonitinhos demais. Olha só que fofinhos. Lindos. Bom, eles foram resgatados pelo Adriano Parabólica, lá do jornal Capela de Santa Rita de Caldas. Eles estão em uma baia no complexo. O que seria baia no complexo? Lá no município, tem lá um local que dá suporte? Como se fosse um CCZ, é isso? Ah, entendi. Eles estão, né, para adoção, então. Adriano, um abraço para você e grande parabólica. O suspeito, né, por ter abandonado os cães, não foi localizado. E moradores do Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueiro estão incomodados com a quantidade de cachorros que estão transitando os seus, vamos voltar nesse assunto hoje aqui, e latindo muito pela rua, Cabo Verde, olha lá. É um totó atrás do outro, né? Alguns moradores, segundo alguns moradores, os animais têm dono, porém, são liberados da residência para que eles possam percorrer pela rua, sozinhos, né? Isso é situação de abandono, é isso? Abandono e maus tratos. É, abandone e maus tratos quando abre o portão e o cachorro sair assim? Rapaz, você está enrolando, arrumando, rolou para a cabeça, hein? A nossa equipe de produção entrou em contato com a veterinária Elis Perlato. O telefone, hoje nós fomos atendidos, é isso? Nós fomos informados que até agora, até o momento, nem o CCZ, nem a Vigilância Ambiental não receberam informações a respeito desses cães da rua Cabo Verde. De acordo com a médica veterinária, será necessário saber o que está de fato acontecendo no local para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Caso seja maus tratos, é necessário acionar a polícia militar e o proprietário pode ser responsabilizado. Nesse caso, deve ser, caso seja configurado o crime de maus tratos. Porém, se for uma outra situação, como, por exemplo, sujeira, o CCZ vai até o local, faz a vistoria e toma as providências necessárias. Estamos de plantão aqui, viu, gente? Se você quer qualidade e ótimos preços em gás de cozinha, em galões de água, a Terra Gás é a melhor opção para você porque, além de ótimos preços, tem entrega rápida para toda a cidade, viu, plantonista? É, olha só, a Terra Gás, gente, faz a diferença, botijões azuis, botijões dourados, os galões de 20 litros, tudo isso para você, plantonista, merece, merece todo o nosso carinho, né? Quero abraçar aqui essa equipe que é sensacional. Liga lá, fala em meu nome, 3712-8909 porque tem prêmio para você, tem um brinde especial. Pode falar em meu nome lá, atendimento até as 8 horas da noite, dá tempo hoje ainda, hein? Fala com a Terra Gás em meu nome e ganha um brinde especial. Boa noite, Paulo Marcelo, pode vir comigo aqui, manda um abraço para nós em Caldas. Somos fãs do plantão, vamos lá. É o Lu, olha só, o Lucas está em Caldas, está em Caldas assistindo a TV Plan, abração pessoal de Caldas, Botelhos, Bandeiro do Sul, Campestre, Cabo Verde também, o pessoal participa bastante aqui, muito obrigado pelo carinho, aí o Sul de Minas Gerais também, tá certo? Meu amigo, ó, meu grande amigo, o Coife, não está aí na mensagem aqui para ele, mas ele mandou aqui, Paulo, aqui é o Coife, manda um abraço para o grupo Zoera dos Amigões, mora na Zona Sul, o pessoal da Zona Sul empisa acompanhando o plantão. Uma residência foi furtada na noite de ontem no bairro Goratão, em Andradas. Para a polícia militar, a vítima, um homem de 42 anos, relatou que ao chegar na residência, lá no sítio Tira Fogo, né, é o sítio Tira Fogo, a turma gosta de pôr uns nomes diferentes, né, nos sítios, né, aí ele observou que os suspeitos haviam arrombado uma janela, né, dos quartos, quarto do fundo da casa, né, geralmente onde eles deixam a sogra dormindo, arrombar a janela, olha só, um, o que que tinha? Um facão, o que que é um facão personalizado? Com o nome da pessoa. Um facão personalizado com o nome da pessoa, tem isso, mas é muito chique esse negócio, imagina você se mandar fazer um facão com teu nome, eu achei muito chique esse negócio, vamos mandar fazer um pra mim? Eu quero um deixo presente. Gente, uma câmera fotográfica também foi levada, além de um Xbox 360, então não era a sogra que estava no carro, porque a sogra não joga Xbox, né, te levaram micro-ondas e uma TV 4K de 43 polegadas, só tinha coisa moderna na casa, hein, não era a sogra que estava lá, pode ter certeza. Foi realizado um intenso rastreamento, só que até o momento ninguém foi preso e nem os objetos foram recuperados. Nós, consumidores, negociamos o tempo inteiro na vida, né, com você mesmo, com o filho, quando pede para voltar da festa, isso é difícil, né, quando o filho chega, eu quero voltar mais tarde, quando chegar essa época para mim, eu vou sofrer muito, né, com o chefe, que faz altas exigências, né, Pedro? É, a gente negocia muito nessa vida mesmo. Gente, mas, presta atenção comigo, você sabe pechinchar? Se você souber negociar, essa é uma habilidade fundamental para se dar bem na vida. Imagina na vida financeira, então, a todo momento, dá para ganhar dinheiro sabendo negociar do jeito certo, e oito em cada dez pessoas, realizam a velha e boa pechincha. Eu quero saber se a Angélica Zucalcicas é boa de pechincha. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria foi realizada no mês de setembro do ano passado e ouviu duas mil pessoas, ficando constatado que a cada dez brasileiros, oito têm o hábito de pechinchar na hora de comprar um produto de alto valor. A pesquisa também apontou que os brasileiros estão preferindo as promoções e os soldões na hora de comprar um produto mais caro. E nós aproveitamos e ouvimos os poços caldenses para saber como é que anda esse comportamento se eles pedem por aquele descontinho na hora da compra. A gente tem que, às vezes, pedir um descontinho, alguma coisa. Geralmente, a gente consegue. Puxo bem. Procuro bem, até bem. Qualquer produto, saia e pedindo desconto. Aí eu peço. Tem que fazer isso. Tipo, um descontinho é bom. Sempre é bom, né? Lógico, né? Tem que desinchar. Nós fomos até uma loja de eletroeletrônicos no centro da cidade e o gerente destaca como é importante o poder de negociação e a fidelidade para com o cliente. Está procurando satisfazer o cliente em todos os sentidos. Tanto na mercadoria que ele compra como na condição de pagamento, no preço. Então, assim, a gente é bem flexível com relação à negociação. Toda compra, geralmente, há essa troca, entendeu? Há a pechicha, com certeza. Para o economista Newton Silva, o ato de pechinchar está relacionado com o poder de compra do consumidor. Ele ainda aproveitou para deixar uma dica valiosa para a população. É uma questão de cultura do brasileiro e uma questão do poder de compra do brasileiro também, que veio diminuindo ao longo dos tempos e, dessa forma, o brasileiro sempre busca o produto que tem um custo-benefício melhor. O que o brasileiro tem que ficar de olho é que não é só porque o produto está num preço baixo que ele precisa dele, por exemplo, no mercado. Dica importante, levar sempre anotado o que vai precisar comprar. Não é porque o produto está abaixo do preço que você precisa dele. E o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB esclarece que a cultura de pechinchar é permitida. Como a Constituição prevê o princípio da legalidade, onde, basicamente, tudo que não é proibido é permitido, é perfeitamente possível fazer, praticar a pechincha, buscar melhores condições de preço, de pagamentos. O advogado ainda destaca que os comerciantes também podem utilizar estratégias de descontos. Desde 2017, existe uma lei que permite ao comerciante colocar preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento. Se é feito por dinheiro à vista, se é feito por cartão de crédito, cartão de débito, possível conseguir melhores condições de pagamento e de preço e que dá uma liberalidade maior. Boa imagem de Márcio Pinto, Angélica Azucal, Músicas para o plantão. Muito obrigado, Angélica. Olha só, na hora de você conhecer a Emporio Gourmet e dar aquela recheada na sua cozinha, tem vinhos especiais, tem licores, cervejas, sucos, frios, chás dos mais variados tipos. Eles fazem parte dos produtos a granel, por exemplo. E lá você economiza para valer, viu? Passa lá, fala em meu nome com o Denilson, com a Renata, com as meninas. Olha só o setor de azeite, frios então, carnes importadas e muito mais. Esperando por vocês no Armazém Emporio Gourmet na Avenida Magda Pinto Amarante, ali na Zona Leste. Conheça mais pelo facebook.com barra Armazém Emporio Gourmet. Mais mensagem chegando por aqui. Vamos nessa. Jéssica está no centro. Paulinho, ganha coraçãozinho. Estou ligadinho em vocês todos os dias. Ela está pedindo um beijo para a família, né? Beijão para a família. Lá no Kennedy, gente, tem o Manuel, hein? Boa noite, Paulo Marcelo. O calor em Poços está demais. Eu e minha esposa, Edna, estamos sempre assistindo o plantão. Olha, vou falar para você. Está muito calor. Está muito calor aqui em Poços de Caldas. Eu não estou dando conta. Mais uma mensagem é o Silva do Jardim dos Estados, nosso vizinho aqui. Boa noite. Seu plantão é muito bom. Assiste todos os dias. Ei, Silva, seja gente boa demais da conta. Tem aqui, mais mensagem chegando no WhatsApp do plantão. A Thaís mandou mensagem para a gente. Thaís Biaso, nós vamos mostrar. Ela está com um cachorrinho desaparecido. Amanhã nós vamos mostrar aqui no plantão. É uma Yorkshire. Daqui a pouco, amanhã a gente mostra aqui. Quem mandou mensagem aqui foi a Eliane também. A Teacher Eliane foi minha professora de inglês, inclusive. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Ela está contando que ganhou a pizza da cabana. Está agradecendo aqui e está falando que a pizza da cabana é ótima. É maravilhosa mesmo, viu? Teacher. Muito boa mesmo. Está aí a Sueli. Paulo, manda abraço para todos do bairro Bela Vista. Todo mundo assistindo o seu programa aqui, hein? Tamo junto, minha amiga. Beijo no coração, hein? O Paulo do Itamaraty. Oi, Paulo, manda um abraço para minha esposa Cristina, para a Clara e para o Wesley. Nós do Itamaraty estamos de plantão. Fecha lá um comigo, Pedro, antes do intervalo. Olha só que legal que eles mandaram aqui, ó. Estão de plantão e estão comprovando, inclusive, ó. Estão no plantão e estão lá juntinho aqui do Paulo Marcelo, tá bom? A gente vai para mais um intervalo na 2 e eu volto daqui a pouco contando mais histórias para vocês. Até já. Voltamos. Pessoal, olha só que bacana a mensagem. Meu amigo Carlos, eita, meu Deus, vamos lá. O Carlos está acompanhando o plantão, sabe onde? Em Guarulhos, nesse momento. Mandou WhatsApp aqui para o plantão. Ele está em Guarulhos acompanhando o plantão 47 pelo Facebook. Boa noite, Carlos. Um abração, meu grande amigo. Bom 2020 aí para você. O pessoal está demais, hein? Boa noite, Paulo. Os cãezinhos da Rua Cabo Verde tem dom, né? É só conversar com ele, manter o portão fechado. Eles são umas boas criaturinhas. Eu moro perto e eles são bons. Está aí uma pessoa já assistindo. É a minha amiga Mari falando aqui com a gente. Importante a sua mensagem também, Mari. Muito obrigado. Então tem que avisar eles aí porque tem gente reclamando aí dos animaizinhos, né? Que estão soltos. Boa noite, Paulo Evandro do Amariles. Manda alô para nós da Zona Leste. Parabéns pelo programa. Fala, Evandro. Tudo de bom para você, meu irmão. Também aqui, olha só, abraço para o Daniel, Manco da Zona Sul. Danielzinho, tamo junto. Vem comigo aqui. A Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito, hein? E os descontos continuam imbatíveis em toda a linha de medicamentos genéricos. Tem o produto da semana na Drogaria Americana. Sabe qual é o produto da semana? É o Ômega 3, 120 cápsulas. Você paga somente R$14,99. Já pensou, gente? R$14,99 nesse produto top de linha 120 cápsulas da Drogaria Americana, hein? É o Ômega 3. Francisco Salles, Remílio Présia, Assis Figueiredo de Avenida João Pinheiro. Um abraço, Abel e toda a equipe. Agentes penitenciários encontraram um celular e um carregador e um chip na Sela 11. É, olha lá, de novo, das luxuosas dependências aqui do nosso cadeão. Foi hoje de manhã o aparelho foi localizado durante uma revista de rotina na Sela, ao lado da parede do banheiro. Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao coordenador de segurança e o fato foi informado ao setor de inteligência. O dono do material, um reeducando de 40 anos, assumiu ser dono dos celulares. É muito celular no presídio. O veículo foi arrombado na manhã de ontem no entorno da Santa Casa. Para a polícia militar, a vítima relatou que estacionou o veículo, olha só, na Praça Francisco Escobar e se ausentou por cerca de 30 minutos. Ao retornar, ela percebeu que o carro tinha sido arrombado. Levaram uma mochila, os documentos pessoais e 20 reais em dinheiro. Estava tudo dentro do carro. Até agora, ninguém foi preso, nem a mochila foi localizada e dificilmente será localizada. Volta às aulas é na ótica contato. Isso mesmo. Volta às aulas é na ótica contato, na compra de uma armação, as suas lentes visão simples ou na compra de uma lente multifocal, você ganha armação. Já pensou, gente? É ótima, é a melhor ótica da cidade. Ela é ótima em tudo, é ótima nos produtos, é ótima no atendimento e a campanha Volta às aulas. Óculos de sol para voltar com tudo. Óculos de grau também. Passa na loja, passa ali na Francisco Salles de frente ao terminal de linhas urbanas e seja atendida pela Thaís e por todas as meninas. 3, 7, 2, 1, 50, 43. Um homem foragido da justiça paulista por tentativa de homicídio foi preso aqui em Poços de Caldas na manhã de hoje. O homem já é conhecido no meio policial da cidade é conhecido por aqui? É conhecido no meio policial em Poços por diversos crimes já? Olha isso. O suspeito foi encontrado pela polícia e preso após uma consulta no sistema. Tinha mandado de prisão expedido no estado de São Paulo. O homem teria atirado contra o familiar de uma companheira na cidade de Campestrinho. O foragido foi apresentado na delegacia e encaminhado ao presídio aqui da cidade até ser transferido para Campestrinho onde deve cumprir pena. Campestrinho que está ao lado aqui da cidade. A gente fala em São Paulo a gente pensa que é lá na capital, né? Está aqui do lado praticamente. Uma mulher de 27 anos perdeu mais de R$1.500 ao tentar comprar um celular via Facebook. Eu não compro jamais. Comprar celular para o Facebook eu vou falar uma coisa, gente. Vocês estão pedindo para cair no golpe do... Ah, é verdade. É verdade. Esse aí? Um iPhone 6 por R$250,00. Mas ali está R$250,00. Na imagem, né? Mas enfim, o iPhone 6.500 está no preço, Pedro. Você que é nosso avaliador, o Pedro, que avalia iPhone, né? A gente, para a polícia militar, a vítima contou que comprou o celular e pagou R$1.630,00 via depósito bancário. Ah, vai ser. Ah, minha amiga, você me desculpa, eu te amo, mas você é muito inocente. Eu te amo, mas você é muito inocente. Não é, gente. Não é uma pessoa que fica brava comigo. Ela diz que até hoje não recebeu e não vai receber, minha amiga. Essa senhora está sentada esperando, fica, mas não vai chegar. Ela diz que não consegue mais contato com o vendedor depois que fez o depósito e aí golpe na seta. Depósito está em conta de... Ah, não. Está pedindo para ser roubado, né? Eu fico indignado com isso. Olha lá o celular. Olha lá o celular lá. O quê? Pedro? Pode falar. Ah, é verdade. Gente, eu tenho que falar aqui para vocês que estão assistindo o plantão que nossa equipe de jornalismo está trabalhando uma série especial. Não vamos falar aqui que daqui a pouco vão copiar mesmo. Então, já vamos ver. Concorrência. Porque vão copiar. Concorrências podem copiar. Nós estamos fazendo uma matéria, é uma série, na verdade. É um documentário ou é uma série? É uma série especial. O jornalismo da TV Plan está trabalhando. São cinco séries. São cinco VTs. Serão cinco episódios, digamos assim. Serão cinco episódios. Eu já tive acesso à vinheta, que está muito bacana. Está muito bonita mesmo. Quem editou? O Pedro? Foi o Dória? É isso? O Dória? Hoje nós temos o Dória. Temos o Miguel também, que é outro grande editor. e nós estamos trabalhando essa série. Para quê? Porque nós estamos preocupados com casos como esse que eu acabei de contar aqui no plantão. Nós falamos ano passado, o ano todo, sobre esses golpes. Eles atingem pessoas de todos os níveis sociais, viu gente? De todas as idades também. E aí nós queremos alertar você. Essa série está sendo feita com muito carinho. Já está quase pronta, Diana? Vai demorar, porque é um trabalho muito bem feito. Então nós estamos avisando porque a Coisa vai querer copiar certamente, mas a série de verdade vão acompanhar aqui porque o jornalismo, sério, é feito aqui na TV Plan. Olha só, ofertas arrasadoras é no Prado Supermercado, hein? Tem arroz Casali, pacote cinco quilos. É o tipo um, por R$10,99. Está muito barato, hein? Olha só, esse arroz é uma delícia, fica soltinho, né? Eu já comprei dele, é uma delícia. Essa maionese também é boa. Eu gosto de comprar esse sachê que eu boto no pão, gente. Não faz bagunça. Ah, coisa boa, com suco tangue. Então nem se fala. 79 centavos geladinho. Uh, rapaz, o Juliano fez um ontem para a gente. Cochou mole bovino friboi, R$24,90 quilos. E olha só, fraldinha bovina, R$22,98 quilos. Rodrigo, você está caprichando muito, hein? Tem a cerveja Skol também com esse calor, hein, gente? R$1,99, a lata, R$350 ml. Passa lá no Prado, fala com o Rodrigão, com a equipe, na Manoel Eugênio do Santos, do Itamaraty, 1-3713-2495. Apesar do início da distribuição pelo Ministério da Saúde das doses da vacina pentavalente aos estados, Poços de Caldas ainda continua sem esta imunização. Eu quis realmente frisar essa frase porque eu me sinto preocupado. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular por causa dos problemas com os fornecedores. A vacina garante a proteção contra as cinco doenças, a difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria influenza tipo B, que é responsável por infecções no nariz e também na garganta. Segundo o Ministério, o Brasil compra a vacina por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde, pois não existe um laboratório produtor aqui no país. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Loro, a vigilância está esperando as doses da pentavalente por esses dias. Assim que chegarem, a população será informada para que seja reiniciada a vacinação. O Ministério da Saúde acredita que o abastecimento normalizado será só a partir de março. Vamos aguardar, então, né? E pacientes de um hospital particular aqui de Poços de Caldas se encantaram com a apresentação de um duo de violinos do Festival Música nas Montanhas. No hospital, pacientes acamados, familiares e funcionários puderam desfrutar de momentos de música clássica e popular. Conta aí, Galo. Boa noite. Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham, um momento de muita emoção, desta vez, aqui no Hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas. É a série de concertos especiais do Festival Música nas Montanhas. Desta oportunidade, nós temos muita música erudita e muita alegria, um carinho, um aconchego, um abraço através da música para todos os pacientes e acompanhantes. É um trabalho gratificante para todos, para quem está aqui em condições de enfermidade e principalmente para os músicos que vêm aqui também. Esses alunos, esses meninos que vêm participar do festival também levam muita coisa embora com a emoção que é trocada nesse momento, porque a música emociona mesmo. E nós conversamos com um dos violinistas, inclusive que estão no festival Música das Montanhas que falaram um pouco dessa oportunidade e da emoção para eles também de poder levar alegria através da música. Tem pessoas que não têm tanta acessibilidade à música e o fato de estarmos dispostos a entregar esse trabalho, essa arte para elas de graça, em hospitais, em outros lugares também, é um momento muito bom, único e para mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E a direção do hospital também sabe da importância desse projeto e abre as portas mais uma vez. Como um projeto de parceria mesmo com o festival, com as atividades de humanização do hospital e a gente sempre recebe um feedback dos pacientes, dos familiares, pelo rosto deles, pelas emoções e alegrias que eles expressam, a gente vê que já é importante e faz parte do calendário do hospital receber os músicos do festival. E com todos que nós conversamos aqui no hospital, muito emocionados, disseram da importância do projeto e da beleza que foi trazida nessa tarde de quarta-feira. A gente sabe, é um lugar onde a gente precisa mesmo do aconchego, de um carinho e um projeto maravilhoso que vem trazer uma paz. Isso anima a gente, as pessoas que estão recuperando de cirurgias, aqueles que têm problemas e enaltecem e engrandecem a capacidade de cada um. Gostei muito. Parabéns para eles. Eu senti uma alegria muito grande e veio a calhar porque ela é uma pessoa muito de Deus e a música que eles apresentaram aqui foi Aleluia, né? Além de hospitais, também asilos serão visitados por esses componentes do festival. Nós começamos no domingo, já fomos ao mercado, à igreja São Domingos, amanhã vamos ao asilo São Francisco de Paula, São Vicente de Paula e na sexta-feira ao Restaurante Popular. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Bacana, gente, um abraço a Andréia Turato e o pai da Andréia também que é uma pessoa que eu tenho um apreço tremendo, onde ele me encontra e ele fala Paulo, eu estou sempre de plantão, um beijo para essa família linda. A gente está rolando aqui meu destoque do La Shop, é ano novo, é casa nova, aproveite a promoção e renove o seu lar, tem revestimento quality por R$16,90, porcelanato Porto Ferreira R$23,90, mesa com quatro cadeiras de alumínio, sabe quanto você paga? R$990,00 e ainda a churrasqueira Tijolinho, R$390,00, é queima de estoque, La Shop, descontos especiais em toda a linha de imóveis, é ano novo, é casa nova, aproveite a promoção ali na Vereador Edmundo Cardilo, na Cascatinha, um abraço Gabriel, um abraço equipe. Mais mensagem chegando, a Sandra está no Jardim São Paulo, boa noite meu querido, Paulinho, coraçãozinho para você, minha linda, está abraçando quem? O Célio do bairro Jardim São... Não, ela está abraçando, manda um alô para o bairro São José, tá, é que eu engoli ali as letras, gente, o abraço São José, é o dia do plantão aí, bomba, lá no... Agora mais uma mensagem, vai lá, passa mais uma, pode passar para mim, agora o Célio do bairro São José, tá aí, boa noite Paulo Marcelo, equipe sempre de plantão, vocês mandam um abração para nós, tá mandado, tá mandado, é muito... Patrícia do Santa Rosália, boa noite Paulinho, boa noite para toda a equipe, coraçãozinho para você, tá de plantão lá também, abração, essa família linda, lá da Zona Leste, daqui a pouco tem a parte final do plantão, tem mais mensagens no WhatsApp. Centro aqui da cidade, conforto, qualidade, atendimento personalizado, e na Artipel você encontra 100% da sua lista, é garantia de melhor preço, você ainda parcela as suas compras em 10 vezes sem juros do cartão, passa por lá, porque você vai se surpreender, olha só a linha de cadernos, linha dos produtos Faber Castel, mochilas e muito mais, atendimento até as 8 da noite, nesse mês de janeiro, é voltas aulas em Artipel, o Instagram em, arroba Artipel Papelaria. Postos de Caldas está na lista das 16 cidades de Minas, que vão receber feiras regionais de economia solidária, boa hein, legal, os eventos vão garantir cerca de 900 empreendimentos em todo ano no estado, a feira de economia solidária é um recurso do estado, e normalmente os organizadores de postos aproveitam o feriado, de 21 de abril, para a realização, nessa época postos recebe muitos turistas, essas feiras são espaços que servem de estímulo a pequenos produtores, que conseguem ampliar ou garantir o trabalho e renda com a exposição e a comercialização de produtos das redes da economia solidária, são alimentos, confecção, produtos da agricultura familiar, além de itens de higiene e cosméticos, estamos aguardando aí mais um evento de sucesso com certeza. E as colônias de férias do programa Postos Ativa teve início hoje em todas as regiões da cidade, na Zona Sul as atividades se concentraram no CAIC, na região Oeste as atividades aconteceram no Parque Municipal Antônio Molinari, na Zona Leste o evento aconteceu no Centro de Esportes Artes Unificado Itamaraty, e também no Santa Rosália, são oferecidas aulas de futebol, de campo, futsal, ginástica, dança, tem slackline também, eu adoro, faz tempo que eu não faço aí, xadrez, artesanato, recriação para crianças, oficinas de pipa, além de basquete, vale a pena ou não vale? Legal. Desde o início do mês, a turma da Mônica segue aqui na cidade, gravando o segundo longa, que dessa vez se passa na escola, está aí a passagem da infância para a adolescência dos personagens, e eles cresceram realmente do ano passado para cá, essa imagem aí é sensacional, é a cara do gibi da turma da Mônica, da maneira que eles estão ali na parede, é muito bacana, Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali, vivem grandes aventuras em diversas locações pela cidade, colégio municipal, doutor José Vargas de Souza, escola estadual da Vicampista, e as praças e parques também. O longa deve ser exibido em todo o país, ainda no fim deste ano. Muito bom. A Basílica Nossa Senhora da Saúde está ficando mais bonita a cada dia que passa. Após o período de festas, de fim de ano, as obras de reforma do telhado e lateral da matriz, já foram retomadas, e seguem em ritmo acelerado. Angélica, conta aí, minha amiga. Nada de férias por aqui na Basílica Nossa Senhora da Saúde. Pelo contrário, muito trabalho com a retomada da reforma. As atividades estão concentradas no telhado, com as substituições de telhas. Estão trabalhando agora no telhado baixo, na parte baixa do telhado, já no contorno aqui, nas costas da igreja, que fica para a rua Rio Grande do Sul. A expectativa é que a reforma seja concluída em breve, mas para isso acontecer, é necessário a ajuda da população, por meio de doações. Nós continuamos com os eventos, agora, comecinho de fevereiro, teremos o Bazar da Beneficente, sempre a Festa de São Benedito, Festa de Santo Antônio, e outros eventos mais. As contribuições continuam chegando, e a gente aproveita para agradecer tudo o que tem sido feito de contribuição, doações. Nós primamos por aí, numa transparência financeira, contábil, uma lisura, que é o mínimo que a gente pode fazer diante da tamanha generosidade que tem sido demonstrada por parte de nossos católicos. Os fiéis falam da importância da reforma quanto às questões cultural e social. Eu acho muito boa, em termos de conservação, o patrimônio, já que é a basílica da cidade, então tem que ser conservado. A cidade recebe todo fim de semana visitantes, turistas de outros estados, de outras regiões aqui, então é bom ela estar aparentada, bem conservada. É muita importância, não só pela segurança, como pela beleza. A reforma deu início em 2013, com o objetivo principal de proporcionar segurança aos fiéis. Segurança, na parte de telhado, rede elétrica, estamos também estudando, já está na mão de um engenheiro, a questão do AVCB, Autodivistoria do Corpo de Bombeiros, contra o projeto contra incêndios, que isso é uma exigência do Estado, do governo, tudo isso visando a segurança dos frequentadores aqui da Basílica Nossa Senhora da Saúde. E o padre ainda aproveitou para nos dar uma aula de história sobre a construção da primeira igreja e ainda sobre o recebimento do título de basílica. A primeira, bem da verdade, é ali na rua São Paulo, a igreja de Santo Antônio, hoje Santo Antônio, que era Bom Jesus da Cana Verde, isso no final do século XIX. Aí depois, em 1913, começou-se a construir um templo menor, nessa localidade que nós temos aqui, hoje chamada Praça Mons. Faria de Castro. Em 1937, essa outra data de uma demolição, mudança da porta principal e a ampliação, no tamanho e nos moldes que nós temos aqui. O que o senhor pode nos dizer em relação ao título de basílica? A igreja matriz de Poços de Caldas, ou antigamente paróquia Nossa Senhora da Saúde, ela foi elevada, é um título que o Vaticano concede em 1948. Há até uma data no pé de um símbolo de basílica, que é o... Nós temos aqui a umbela e a minha esquerda, o tintinábulo. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão. Cana Matéria, um abraço ao padre Francisco Carlos, lá da matriz, padre Luciano também, meu amigo Paulo, lá da liturgia, gente finíssima. Gente, eu vou mandar um abraço aqui. Boa noite, eu sou a Tati. Manda beijos para nós, estamos assistindo, adoramos o seu programa. Tati, Rosinha, o Ângel e Joaquim, hein? Ela está falando que é lá do brechó, lá, hein? Eu não posso falar o nome, senão o pessoal fica bravo comigo aqui. Mas, ela está falando que vendem bem. Um beijo para você, está tudo de bom. Vamos lá para a sertaneja, tem promoção chegando por aqui. 2020 já chegou e será um grande ano para você e para a Casa Sertaneja. Eu convido você para vir aqui na loja para conhecer o Super Saudão de Janeiro. Ofertas incríveis das melhores marcas, televisores, smartphones, roteadores, ventiladores, alinhamento de piscinas com os melhores preços da região. Tudo isso negociado diretamente por mim, Luiz Felipe. E eu me comprometo com você que em 2020 nós não vamos perder negócio. Vem para cá. Eu fui na sertaneja de novo, o pessoal atende bem. Mandar um beijo aqui para a Roselma também que mandou mensagem. Olha só, o pessoal está tirando muita foto e eles mandam para plantar. A Roselma pegou no flagra aqui, mexendo no celular. Beijo para você, meu amigo, bom 2020. Conto sempre com a sua audiência também. Não dá para responder a todo mundo, mas a nossa ideia é entrar em contato. Eu vou falando com vocês aqui. O Renato, meu amigo lá do restaurante também está assistindo o plantão. Fala Renatão, boa noite para você. Fiquem com Deus, se não dá tempo de mais nada. Tem a reapresentação do plantão logo mais às 11 da noite e amanhã tem manhã show da Band, 9 da manhã, meio dia, tem plantão da tarde. Até lá. Tão 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. E aí é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma